Hoje a gente veio na Portimão, né? A gente tá em Portimão, hoje. A gente veio aqui na Marina hoje, mostrar pra vocês. Da outra vez que eu gravei vlog aqui em Portimão, eu mostrei só a Praia da Rocha. Mas hoje a gente veio também na parte da Marina, que é muito, muito linda. A gente vai mostrar tudinho pra vocês. Olha aqui, a gente veio no mirante primeiro, pra tirar foto do vestidinho que eu tô usando, que é lindo. Depois vai ter fotos lá no blog, lá no Instagram também. Se vocês não seguem lá, seguem lá também. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da Marina, da parte toda, da vista toda da Marina, que é a coisa mais linda. Tchau. 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 Ontem tava muito quente, tem feito 37 graus, 40 graus, tá absurdo. E olha que nem chegou o verão ainda, mas hoje tá bem fresquinho, tô até gostando desse ventinho. A gente tava lá em cima tirando fotos, bem bonitos, e a Julia tava onde, Julia? Na água. Tava o que, Julia? Eu tava na água. Fazendo o que? Nadando, né? Você sabe nadar? Eu tava vendo você plantando bananeira. Não, vai? Vai! A bananeira meio pilata. É? A bananeira meio torta. Tá quentinha, ou não? Nem por isso. Não, tá nem quente nem fria, tá ruim. Aqui até que tá fraquinho o mar, assim, não tá com muita onda, né? A gente tá voltando pra casa, aqui pela parte de baixo, da marina até a rocha que a gente vai embora. E aí a gente vai fazer o caminho aqui por baixo a pé, tem essas plataformas de madeira. E esses barzinhos aqui, olha, tudo ao longo da praia é aqui. E aí a praia é onde ficam as barraquinhas, guarda-solas e ali já é a Praia da Rocha. Já tô um bocadinho cansada porque por acaso a Marina já tá bem longinha. Tá gravando duas. Tá gravando duas. Tá bem cheia. Vai entrar na água? Depois. Agora eu vou gravar. Hã? Agora eu vou gravar pra vocês. Vai gravar agora? Sim. Agora eu vou gravar. Grava, peraí. Tá gelada, Ju? Tá. Deixa eu mostrar a água. Que linda que tá hoje. Ela sempre é, né? Sempre é linda assim, transparente. Só que o mar não tá tão agitado. Aí, olha, é transparente mesmo. Dá pra ver se tem dor. Não tem nem areia pra mudar a cor dela. Tá muito transparente. Dá pra ver se tem dor. Tá com gelo. Tá muito gelado. Olha. Tá muito gelado. Uh! Que gelo, que gelo. Aqui ó. Aqui ó. Já tá gravando. Júlia volta pra você. Vem. Concentra. Ai Deus. Mais pra trás Eu vou vir mais pra trás, fica aí Tem que gravar Tem que gravar e segurar, né? Boa Vamos? Tem gente lá? Passa aí Ainda aqui do outro lado Chegamos Do outro lado da praia Gente, o Mara hoje acorda e tá incrível, tá não? Olha Tá calminho, calminho Olha aqui Tá calminho Tá calminho Tá calminho Tá calminho Tá calminho Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.